Tipito ao clã de glorioso sucesso que a Varioca Lançonete tá fazendo na internet Resolvemos anunciar novamente Você tem mais fome do que vontade até de viver? Compre nosso queijo quente congelado Ou peça pelo telefone nossa maravilhosa pizza frita Que é a nossa batata frita com gosto de pizza Pensou que era o contrário né? Não! Ao contrário é a nossa batata pizza Que é feita com massa de batata frita Batata Paula Batata Carla E gratinada de batata frota E são uma batatinha frita mais forte Batata inglesa aberta na borrata de batata com cogumelo de batata Saquinho de batata frila E de sobremesa Tem a deliciosa salada de fritas de batata fruta Cortada antes mesmo da hora Não confunda com a pizza de batata Que é um batatão chip igual a massa de pizza Mas feita com creminho de batata sotê Tá sem fome? É sotê Tá afim demais batata? Coma nosso prato com dois quilos de purê E não se esqueça de tomar remédio e beber bastante água E quem compartilhar nossa carioca lanchonete ganha um super combo Um queijo minas com peito de peru Um peito minas com queijo de peru Um x-polenta com pão de agul e queijo de polenta Um hambúrguer de linguiça moída na puta do dentro Ou um x-capeta Que vem com 90 gramas de mortadella 90 gramas de queijo do prejo cortado de forma grosseira 91 mexido Geléia de cimenta Aboba 50 andar de galinha 5 guardadabos de potássio E nosso tapeneiro de álcool gel Que é novidade aqui no Mercado de Copina Aqui também tem doce Temos o novo mini chocotone com creme de lactose O novo mini chocotose com creme de lactose E se você tem merda com lactose Temos o chocotone de creme com morango Ou creme com lactose de mentira Além do Tute Churros Que é um soco de churro Tem na tua cara Peça com segurança O seu pedido de lanche Vem embrulhado num calha massa de papá alface Muito mais seguro quanto qualquer virose Antiga lâmina de papel sovaco Carioca Lachonete Porque a melhor coisa da vida É lanchar